Eu sou fisioterapeuta do Rafa há 12 anos. Quando ele começou comigo, ele caminhava. É a tendência da distrofia de Duchenne perder força e aos poucos deixando de caminhar. Eu acompanhei passo a passo disso. Aos 12 anos, a gente foi numa festa e o Rafa, ao ir no banheiro, caiu e quebrou a perna. A partir desse momento, ele começou a usar a cadeira. O Rafa começou a ficar mais fraco no movimento de braço, menos força para se alimentar, para tomar água. Inclusive, ele teve que começar o uso do computador para escrever, que não conseguia acompanhar as aulas. E muita dificuldade de locomoção, assim, de movimentação. E cada passagem de anos, cada vez se tornando mais difícil para ele conseguir fazer as atividades dele. No Brasil, não tinha tratamento com células-tronco. Não tem. E a gente, pensando no bem-estar do Rafa, em melhorar, ter uma oportunidade de melhora, a gente analisou, pensou. Começamos a fazer uma campanha para arrecadar verbas para o tratamento. E aí, a partir daí, a gente começou a agendar o tratamento dele, através da BEIQ, do representante da BEIQ. O Rafa já recebeu o tratamento na Tailândia, através da BEIQ, três vezes. Essa é a terceira vez. O Rafa melhorou na força dos membros superiores. O tronco dele ficou mais forte, mais com equilíbrio. E a autoestima dele também subiu bastante. Ficou se sentindo bem melhor. E ele sentia muitas dores também, muscular. Que é dores que a partir desse tratamento, a gente não percebe mais essa dor. Eu, ano passado, quando eu tive a oportunidade de vir acompanhá-los no tratamento, queria vir de perto, né? Enxergar o que era esse tratamento. Inclusive, com a aplicação intramuscular das células-tronco na musculatura paravertebral, na musculatura da coluna. E fiquei realmente impressionada, né? Não só com o tratamento das células, como todo o tratamento, em geral, de terapias. No caso da distrofia de Duchenne, eu acho importantíssimo. E o Rafael, de agora, é uma pessoa completamente diferente. O tratamento desse ano, a gente já está sentindo algumas melhoras. Ele sentia muita dor na costela, que agora hoje ele está bem menos, está bem mais aliviado. E a gente acredita que daqui uns seis meses, aproximadamente, ele vai ter mais melhoras na musculatura, mais força na mão, no braço. Para conseguir continuar fazendo tudo o que ele faz até hoje, né? Que é conseguir travar, ele tem uma cadeira que tem uma trava, ele consegue, já está conseguindo travar essa cadeira e destravar. Coisa que ele não conseguia antes. E que a gente espera que cada vez ele melhore mais. As terapias complementares, como fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, entre outras, Elas são importantes para ativar as células e também para estimular o músculo a trabalhar. No dia a dia, eu faço muitos exercícios. Eu gosto disso porque é onde eu me sinto mais livre, independente e feliz. É um lugar onde eu consigo me locomover melhor e melhorar a força também. Relaxo meus músculos, me sinto livre. A terapia ocupacional faz com que ele tenha mais força nos braços, mais movimento, maior coordenação também, motricidade, motricidade fina. Ele faz exercícios como de pinça para pegar as coisas. Isso tem ajudado muito ele. Eu gosto porque me ajuda a manter o que eu faço hoje. E eu fico muito feliz porque os terapeutas ocupacionais me motivam a fazer o exercício. Ele tem uma vontade de viver bem maior do que ele tinha no primeiro ano. Até o ano passado, retrasado, ele não conseguia levar um copo à boca. Ele sempre tomava tudo com canudo. Hoje em dia, ele consegue abrir a geladeira, servir o copo e tomar água. Para algumas pessoas pode ser pouca coisa, mas para a gente isso é um ganho fenomenal. Ele consegue hoje em dia buscar um objeto no chão quando cai. Ele consegue retornar para a cadeira de volta. Isso torna ele mais independente. E independência para um rapaz de 18 anos é tudo. E para a gente, deixa a gente mais feliz ainda. O Rafa emagreceu em torno de 30 quilos. A qualidade de vida do Rafa melhorou muito. Com uma autoestima muito boa, muito alta. E a gente está muito feliz de ver ele dessa maneira. Eu quero que eu fique mais forte e fique mais independente. E a qualidade de vida, espero fazer tudo o que eu posso. Dá para ver porque eu consigo falar muito melhor do que eu falava antigamente. Consegue porque dá para ver que eu estou mais feliz e cada vez mais empolgado. O pessoal do hospital é bem acolhedor. Estão sempre de brincadeira e são grandes pessoas. O funcionário de todos, desde os motoristas até os médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os representantes da BEIC, coordenadores de pacientes, todos são muito atenciosos conosco. Eles têm uma atenção especial, um carinho, que fazem com que a gente, mesmo do outro lado do mundo, se sinta em casa. Recomendo os olhos fechados, porque dão esperança a pessoas que já não tinham mais esperança, a pessoas portadoras de doenças que não tinham mais esperança, talvez não de cura, mas de uma melhor qualidade de vida. A gente sabe que talvez ele não vai voltar a caminhar. E nem é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que ele viva. Viva e viva bem. Viva com qualidade. E que é o que o tratamento com células-tronco, que é o que a BEIC está nos proporcionando nesse momento. Eu tenho certeza. E eu me emociono sempre quando eu falo sobre isso, porque é uma luta para a gente poder estar aqui. A gente passa um ano trabalhando para poder estar aqui, para poder ter esse tratamento, para poder fazer da vida do Rafa uma vida melhor. Pronto, Rafa. Chorei. Estou satisfeito. Eu queria falar para todas as pessoas que estão me assistindo agora, para todas as pessoas que tiverem um problema muito grave que a gente teve, com o nosso filho, que não desista. De uma maneira ou de outra, tente levar a sua pessoa querida a fazer um tratamento que a gente está fazendo. Não desiste nunca, jamais. E também quero agradecer todo o suporte que a gente teve, os representantes da BEIC, do hospital, todo mundo. E quero dizer para essas pessoas que aqui a gente vai ter todo... As pessoas que vieram para cá fazer o tratamento, vai ter todo o apoio necessário para continuar a luta e vencer. Com a ajuda de Deus e de todos, a gente consegue vencer sempre. Era isso. E aí